Oi, eu sou o Goku, e saibam que além de vocês eu também acompanho o canal Obscuro Notícias, então peguem suas pipocas e curtam o vídeo, cara, isso tá demais! E aí galera, gostaram do que o nosso amigo Goku falou? É, então ele também é um fã do canal, e hoje vamos sair do terror, vamos sair dessas tragédias que andam acontecendo, e vamos dar um pouco de risada. Então eu vou trazer pra vocês hoje diversas fotos muito embaraçosas. E, é claro, se você tiver alguma foto embaraçosa e quiser compartilhar com o canal, quiser uma divulgação, que eu faça um vídeo a respeito, mande o nosso e-mail que tá aqui embaixo na descrição. Faça parte também do grupo do Obscuro Notícias lá no WhatsApp, lá, além de você estar divertindo conversando com o pessoal, você também tem a chance de assistir o vídeo com um dia de antecedência. Então, isso é algo bacana, e todas as melhorias estão por vir. E vamos assistir esse vídeo, espero que vocês gostem. Eu sou o Ricardo Rezende, esse é o Obscuro Notícias. Não deixou o like, ainda dá tempo, corre lá embaixo, deixa o like. Pra curtir esse vídeo, hashtag like obscuro lá embaixo nos comentários, vai ganhar um coraçãozinho especial no meu. E pra começar, vamos ver nossa amiga que transpira onde o sol não bate. Meu Deus do céu, se eu fosse essa mulher e tivesse vendo essa foto, dias depois, com certeza, eu passaria a maior vergonha do mundo. E aquele famoso, se não for assim, não é um caso. Dá uma olhada como esse rapaz entrou na igreja. Não dá pra saber se ele é um noivo, ou se ele é uma pessoa convidada, um padrinho, ou algo do tipo. Mas o que foi estranho foi... Nunca mais balança o seu irmão mais novo. Uma tragédia muito comum em bebês pequenos, que dão aquela corfada básica. Infelizmente pra essa menina, foi terrível essa experiência. Esse rapaz resolveu mostrar sua tartaruga de um jeito diferente. Eu não sei se isso iria me agradar, mas se agradam alguns de vocês, deixem nos comentários. Essa senhora aí, por exemplo, ela adormeceu, a maré subiu e ela ainda não viu. Ainda bem que está uma maré suave, porque se o mar puxar, meu amigo, não sobra nem a cadeira. Você tem que praticar ioga para jogar dessa maneira. Impossível. Pra mim é impossível. Eu até tenho que olhar bem de pertinho, porque até eu entender o que está acontecendo ali, rapaz, e ó, torça pra esse menino não perder o jogo. Porque se perder, dá um nó. Certeza que dá um nó. Essa foto está errada por muitas razões. É, e uma delas é essa criança chorando por uma morte um pouco significativa pra ele. Quem sabe pra outras pessoas. Não há nada mais desconfortável do que os braços no ar desse cara. Eu não entendi essa foto se ele não podia relar nas meninas, ou se ele não queria relar nelas. Vai saber. E que tal essa o rei e a rainha do baile? É, 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 é isso aí. Quando você é o único diferente. É, na minha opinião diferente é aquele rapazinho ali da esquerda. Não, não o Kiza ali, não o que dá vestido de Kiza. Porque lá pra mim tá normal. Eu acho que alguém acabou de vir do banheiro. Com certeza algo errado não está certo. E essa mulher eu acho que não vai perceber tão cedo pela quantidade de bebida que está em cima da mesa. E pra fechar, com chave de ouro, eu acho que a pior das piores, meu Deus do céu. Dá uma olhada nessa foto aí. As moscas estão fazendo uma reunião de condomínio. É difícil, é difícil pensar o que pode estar acontecendo. Mas, deu merda. Deu merda. Certeza. Então eu vou escurei isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se ainda não deixou ajuda demais do canal. Divulgue os vídeos nas redes sociais. Ajude o canal a crescer ainda mais. Rumo aos 400 mil inscritos. Então, um forte abraço pra todo mundo. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui.